Fala galera, beleza? Bonelis aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da série Tips & Tricks. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como criar um ácido irado no Silent pra tua track. Como criar um ácido aí que vai conduzir legal os compassos aí e dar uma cara mais lisérgica. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Tô com o projeto aberto aqui. Já montei um loopzão aqui pra gente ver que tem uma base em cima e abriu o Silent aqui. Vou dar um preset inicial aqui. Insert preset. Vou criar um mid aqui. Esse aqui é um compasso de 64 batidas. Eu vou começar mais ou menos aqui no segundo compasso de 32 aqui. Criar um mid. Aqui é onde eu vou desenhar as notas aqui. Essa minha música tá em Mi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí cada um desenha como achar melhor, como se encaixar melhor no grid aí. Eu gosto de ele ir um pouco mais corrido. Eu vou fazer um meio que, tentar fazer meio que um glide aqui. Pra dar uma cara mais melódica pra track. Depois a gente vai ativar isso lá no site. Deixa eu dar uma olhada aqui. Provavelmente eu vou abaixar a oitava aqui. Pra abaixar a oitava aqui tem um atalho que eu seleciono todas as notas aqui. Ctrl A. Aí eu pressiono o Shift e pra baixo aqui. A setinha pra baixo aqui. Aí ele desce uma oitava de todas as notas que tá selecionada. Legal. Agora a gente vai fazer a síntese dele aqui. Vamos fazer a síntese dele aqui então agora no Silent. Pra começar eu vou colocar um low pass aqui. Dar um pouco de ressonância. Vou dar mais vozes aqui também. Pode dar bastante ressonância. Eu vou colocar no envelope 1 aqui pra modular o Qtok VAB. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Estamos aqui. Vamos ver. Eu vou colocar uma distorção aqui também nele, a gente vai testando aqui qual fica melhor. Vou deixar na overdrive aqui só para dar uma cara a mais. Aumentei aqui o drive dele. Pode deixar em uma voz mesmo aqui para dar menos conflito, caso precise depois a gente vai agregando. Esqueci de ligar o monolegato aqui, tem que ligar ele para... Por isso que estava dando meio que um conflito aqui das notas, que agora vai. Aqui a gente vai testando como ficou melhor. Aqui a gente vai testando como ficou melhor. Um pouquinho de ressonância aqui no filtro. O slope aqui vai de gosto. É questão de testar também. Dá para a gente usar no 12 ou 24 decibéis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. vamos lá então aumentei o amount aqui da distorção na verdade o interessante é depois a gente fazer automações aqui no no key track aqui eu acho que é mais fácil do que fazer automação no top é uma vez ficou legal se mídia aqui junto com a gente vai jogar um bom e velho de lei o iphone de lei eu tirei os graves aqui um pouco caralho google meu fabfilter um pouco menos aqui do try-wit e do delay vamos lá então e aí e aí e aí e aí só tem uma notinha aqui que não tá me agradando muito e aí e aí e aí e aí e aí Só que também não cliquem, não. Tô dando uma ajeitada aqui nas notas no grid, vou consolidar esses dois clips aqui pra ver se ficou certo. Beleza, aí a gente vai duplicar aqui, eu dupliquei todos os clips aqui, eu gosto de usar também no autofilter aqui, além do que tem no silent aqui pra ir abrindo aqui. Fazer uma automação pra ele ir abrindo a frequência aqui, tem maneira mais fácil de fazer isso, mas aqui é o que tá mais na mão, eu vou, eu dupliquei aqui o próprio, pra mim filtrar os graves também. Aqui eu filtrei os agudos e aqui os graves, que é mais pro final do compasso aqui. Vou fazer uma automação aqui também no key track. Fazendo automação aqui no final dos compassos, já dá uma cara bem legal. Muito agudo também acaba sendo um pouco chatinho. Vamos testar e ver como que ficou essa história aqui. Eu vou dar um loop aqui nessa parte aqui, se quiser dá pra usar o compasso inteiro aqui também, tá ligado? Daí aqui eu faço ele abrindo um pouco menos o cutoff aqui. Selecionar as automações aqui e terminei um pouco. Aqui também. 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 E aí depois a gente pode tá mixando isso aqui né costumo jogar um Saturn aqui eu uso um próprio os próprios processos aqui mesmo esse é esse aqui aí eu dou uma dividida aqui nas bandas esse delay aqui tá me incomodando um pouquinho fechar um pouco ele o 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 Acho que eu fechei demais. O que dá pra gente fazer também é uma automação com o próprio utility aqui, pra ele subir no volume aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.